Aí me cobre Mas o cemitério é separado lá Aqui eu acho que na verdade fazia a celebração aqui de Segundo os católicos, corpo presente E dali já sepultava pra lá Mas é Sinceramente a energia aqui é muito ruim Muito negativa Mais direitinho aqui Não esquece as portas ainda Mas se quiser filmar Oi Pode filmar? Eu? Não, você não Vem pra cá, Bela Vem pra cá Não, beleza Eu vou lá filmar lá Obrigado, tchau Pra que, meu filho? Não, eu vou lá filmar lá Não, eu vou lá filmar lá Eu vou lá filmar lá O que é que é que é? Não, eu vou lá filmar lá Não, eu vou lá filmar lá Fica aqui um pouquinho De papai que é subida Um pouco Mas eu vou cair Hum Mas eu vou cair Vamos, Gabriel Vamos Bye Bye, mãe Bye Muro tudo feito de pedra Esses muros aqui de pedra Que são feitos pelos escravos E do atlanta